E aí tia, sejam bem-vindos a este guia de leveling dentro do Tree of Saber Esse guia aqui é especial para aquelas pessoas que estão mais perdidas, que seguem o tiroteio Estão mais por fora do que bumbumzinho de índio Dentro do Tree of Saber para poder upar os seus personagens Lógico que esse aqui não é um guia definitivo de como se deve upar no Tree of Saber Por causa que existem diversas formas diferentes de você fazer Principalmente quando você está em grupo, quando você está com uma classe de suporte Que não consegue fazer as coisas muito bem sozinho, entre outras coisas Esse guia aqui é mais voltado para aqueles que conseguem e vão upar meio que solo dentro do jogo Certo? Brincando aí com, principalmente, classes de dano Ou que tenham algum tipo de dano Não sei bem se vai funcionar bem para Priestess Que tenha alguma buildzinha ali que pelo menos tenha um danozinho Ou não seja tão puro e suporte assim, vamos dizer Então essa guia é mais para quem está meio solo no jogo Para quem está meio que sem amizades Para quem está sem o meu, vamos dizer assim, o negocinho do miupa Please Então não tenha essa boquinha Então vai ser mais ou menos essa lógica De off-saber você pode upar grindando Você pode upar dentro, principalmente aqui no level 50 Você pode upar muito dentro das dungeons, etc Mas até lá você vai ter um pouquinho de trabalho para poder encontrar as coisas Porque ele não é tão comum quanto outros MMOs Principalmente para quem vende outros MMOs Então vamos começar Primeiro lugar, quando você começar o seu jogo Você vai escolher entre duas cidades principais A primeira seria aqui, essa lindeza aqui Cadê ela? Meu Deus do céu É muita coisa na minha tela A primeira aqui está Orsha, certo? Que é a primeira cidade É uma das duas primeiras cidades do jogo Você pode escolher à vontade E a segunda é a Clapidia, cara Mas isso aqui eu não estou achando É aqui, ela está aqui Ela está aqui Mas beleza Deixa eu ver se eu falar aqui com a tatuazinha muito louca Ela vai aparecer mais visita Pronto, está aqui É... Clapida Clapida Tanto faz Você escolhe aí o que você quer fazer da sua vida Bem, pronto Isso aqui é o mapa Você pode escolher tanto essa cidade aqui Quanto essa cidade aqui Qual é a diferença? Nenhuma Só a área principal mesmo de início do seu personagem Certo? Então você escolhe aí o que você achar mais legal Eu comecei em Clapidia aqui Então, Clapeda Clapida Sei lá Então, vamos lá Quando você começar O jogo vai ser praticamente Quests de história Para marinheiros de primeira viagem O jogo vai ser praticamente Quests de história E as quests que você vai pegar No NPC que deu a quest de história Para você E você vai seguir o seu rumo Nos mapas à vontade Só que Não é bem assim Que funciona Meu jovem Entendeu? Para aqueles que estavam com aquele Sonho de consumo De Ah, eu vou grindar mob Para upar Não vou precisar mais de quests Da minha vida É sim Você está certo De certa forma Você pode Fazer dessa maneira Mas O Tree of Saber Tem um jeito Meio filha da putal De fazer as suas quests Acontecerem O que acontece é o seguinte Dentro de cada mapa Do jogo Por exemplo Esse que eu estou agora Existem os NPCs Que são esses Esses íconizinhos aqui Com essas carinhas Bonitinhas aqui Certo? Eu vou para um mapinha aqui Que tem Mais NPCs Espera aí Por exemplo Aqui Pronto Dentro de cada mapa Existem vários NPCs Sorteados Que vão lhe dar quests Para você fazer E essas quests Vão lhe dar cards de XP Esses cards Vão servir para você usar Certo? Obviamente E pegar E upar Praticamente Certo? Você vai usar o card Você vai pegar aquela XP E você vai upar Só que a parada é o seguinte Pode ver aqui Que tem vários NPCs Nesse mapa Só que a parada é o seguinte Quando você começa o mapa Ele vai estar totalmente Apagado para você Você tem que explorar o mapa E encontrar esses NPCs Mas só que esse NPC Só vai marcar no seu mapa Caso você falar com ele Certo? Ou seja, você pode passar Despercebido Para caso a quest Tem alguma coisa mais complexa A ser feita Então lembre-se disso Todos os mapas Tem esses NPCs Aí que se recusam A lidar A se amostrarem Para você Nas quests Então você que Upou direto Muito provavelmente Você entrou No mapa do level 30 Level 40 Muito abaixo Do seu level E teve que grindar monstros Não era para ter acontecido isso Se você tivesse falado Com os NPCs Bem bonitinho E tivesse indo Fazendo as quests Você ia conseguir Chegar lá Num level Já mais aceitável Sem sombra de dúvidas Entendeu? Então está aí A primeira dica Para você que está Upando o solo Procure os NPCs E faça as quests E complete 100% Do mapa E pegue os baúzinhos Para fazer as collections E pegar os negócios De desativements Né? Ai nois Espera aí Então eu vou ter que ficar Feito um retardado mental Rodando pelo mapa Olhando bem direitinho Para poder encontrar os NPCs Porque Cara Na boa O mapa é todo Colorido Vivo E o NPC Esse tonzinho Besta aqui Meio morto Cara Eu sou cego Velho Eu não vou conseguir ver Essa porra Desse NPCs Então meu caro jovem Você vai fazer A dica Tio e nós Na descrição Desse vídeo Vai ter um link Do Toss Camp Que vai ter o mapa Mundi Do jogo Aberto Para você Vai estar em coreano Mas você pode usar O Google Chrome Para poder traduzir Então você vai lá No mapa Que você quer Nesse site Aperta nele E ele vai mostrar Para você O mapa Do jogo Totalmente aberto Com todas as localizações De todos os NPCs E dos baús De cada mapa Então você já Não vai precisar Ficar mais Ceguinho Né? Você vai lá Você já vai saber Onde é que está Entendeu? Ai nois Eu não vou fazer assim Por causa que eu sou Um jogador hardcore Eu vou encontrar no olho Boa sorte Entendeu? Eu lhe desejo E muito boa sorte Na sua vida Mas o site Está aí na descrição Beleza? Uma das coisas Que eu posso falar Para você a mais Sobre esse guia De leveling Aqui É para você Quando você Completar 100% Do mapa Pegar os baús E etc Nas cidades Vai ter um NPC Bonitinho Vou voltar aqui Para a cidade Para mostrar a vocês Certo? Vai ter um NPC Dos achievements Que vai ser O NPC Que vai trocar Você vai poder Pegar baús Que vai estar Com dinheiro Certo? E você também Vai poder pegar Alguns cards Extras De cispê Cada caso Você Complete aí Os achievements O NPC Esse daqui É o Esse Com esse símbolo Dessazinha aqui Certo? Wings of Vibra Certo? E os collectibles Que você vai pegar No Nos baús Dos mapas Você entrega Nesse NPC Aqui O Magic Association Que é Essa tacinha Aqui Né? E na NPC De Ativement Que é essa daqui Você vai selecionar A primeira opção E você vai poder Pegar dinheiro Através do baú Dá uma grana Boa Certo? Uma vez Eu vim aqui E saí daqui Com 20k A mais de dinheiro Dá uma grana Boa Certo? E você tem a segunda E a terceira opção Pra poder contar Histórias De batalhas E você Literalmente Ganhar Card de XP Extra Através Desse Tô contando historinha Pra ela Aqui De batalha E de aventura Eu não tenho Nenhuma Beleza Você pega uns Cardzinhos de XP Muito maroto Aqui Pra poder utilizar E poder upar Também o seu personagem Certo? Ai nossa Eu fiz tudo Que você falou Fiz todas as quests De todos os mapas Eu comecei aqui No mapinha Quando eu cheguei Lá nos mapas Do level 49 50 Eu ainda cheguei Com um level Muito abaixo Então meu amigo Eu vou lhe dar Outra dica maravilhosa Quando você começar De um lado Por exemplo Claypeed Aqui Você sobe E tal Chegou num ponto Que você não tá aguentando Volta pra Orcha Vai no primeiro mapa De level 1 Que é esse daqui Começa a quest De história Daqui E vai andando E vai até o mapa Do level 50 Que você vai conseguir Upar De boas Você vai ter Tipo dois mapas É aquela lógica Eu vou na cidade De outra raça Fazer as quests De lá Do level mais ou menos Que tava ali Pra poder pegar Uma XP extra Você vai pegar Ou você pode Grindar mob Com seus amigos Ou você pode Se você tiver level 50 Você pode ficar fazendo Ou qualquer outro level Que tem ADG Você pode ficar fazendo ADG Loucamente Pra upar Isso aí vai ser Uma opção sua Se você começou Em Orcha Você vai aqui Volta pra esse mapinha De level 1 Aqui do lado Começa a quest História E vai Isso é a opção Claro Você queira Jogar solo Através de quests Se você quiser jogar Em grupo Através de dungeons Pra upar Dungeon também É muito interessante Dá bastante XP Ou grind de mob Ou que você Ou qualquer outra coisa Que seja boa Eu tô realmente upando Aqui utilizando as quests Do level 60 É... A dungeon também Foi uma opção Muito interessante Consegui pegar 3, 4 levels Em uma dungeon Só de 50 E é muito interessante Bem Esse aqui é o guia de level Mais ou menos aí Com essas dicas Mais ou menos aí Pra vocês Lembrando que Muitos mapas Da frente Não vão ter NPCs Pra vocês pegarem Quests Mas vão ter Objetos No mapa Que vão dar Quest Por exemplo Um altar Ali Você olha pro altar Fala com ele Ele vai te dar Uma quest Automática Ou uma espécie De poça De lama Ali borbulhando Você vai lá Fala com ela Fala com ela Entre aspas E ela vai te dar Uma quest Automática Tá ligado E esse negócio Vai começar a escalonar O quanto escondidinho São essas quests Pro seu personagem Lembrando que Vai ter quests Escondidas também Pra classes Entre outras coisas Então Basicamente Esse aí é o guia de leveling Dentro do Tree of Saber Espero que vocês tenham gostado Um guia de leveling Inicial Pra quem vai jogar solo Aí Coloque aí nos comentários Desse vídeo O que vocês acharam Das dicas E etc E também Eu não tô level Muito alto No Tree of Saber Mas Daqui pra lá Se eu chegar Tiver saco Pra chegar até lá Porque penso no joguinho Pra ficar crachando direto Vai se foder Certo É Eu vou Se eu descobrir Mais coisas novas Assim Dicas de Ups Eu vou colocar aqui O guia de leveling Versão Dois Se você já tiver level alto E tem alguma dica Pra me dar E coloca nos comentários Eu vou guardar com carinho A sua dica Pra mim também Porque ninguém Não é sabendo Fazer o que É a vida Entendeu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Coloca o que vocês acharam Aí nos comentários Desse vídeo Certo Não esqueça que o site Com os mapas Está Na descrição Desse vídeo Coloca nos comentários O que vocês acharam E um adendo Sim Eu vou tentar fazer Essa semana Agora O vídeo Do 2K O 2K e meio Termina logo Aquela série Dos vídeos Dos computadores E tal Que eu tinha feito Primeiro de 1K e pouco Agora 2K e 500 Eu vou tentar Ruxar esses vídeos Logo de uma vez O que a galera Estava pedindo Para Colocar logo Esses vídeos Beleza Então É isso aí Um grande abraço A todos Eu vou nessa Falou Fui